Pronto, a partir desse momento a gente já está gravando Como de costume Então pessoal, cumprimentando a todos vocês Estamos novamente Espero, como eu disse, que todos vocês estejam bem Seguindo a vida nesse período inusitado na nossa história Tem eventos que marcam a geração A minha geração foi marcada pelo 11 de setembro Inclusive no dia do 11 de setembro eu estava na faculdade E eu fui no DA Eu era membro da diretoria, eu era tesoureiro do DA E cheguei lá, estava na CNN A gente tinha assinatura, teve uma assinatura E aí eu perguntei ao pessoal O que foi que aconteceu? Eles falaram, parece que foi um avião que bateu nas torres gêmeas de Nova York Pronto, quando foi no final da aula Isso era de manhã, nesse tempo que eu assisti a aula de manhã Aí todo mundo já sabia que se tratava de um tentado terrorista E aquilo é um dos eventos que marcam a geração, com certeza A geração de vocês que tem aproximadamente a minha idade naquele tempo, 20 e poucos anos É a geração que agora está enfrentando essa pandemia Que com certeza é um evento inusitado Então, vão perguntar a vocês o que vocês fizeram daqui a 20 anos Vou perguntar a vocês o que vocês estavam fazendo na pandemia Com certeza Bem, pessoal, hoje a gente vai terminar o ponto 8 e começar o ponto 9 Eu já disponibilizei o exercício do ponto 9 Vocês já devem ter visto, já está lá O exercício de fixação vai ser como a gente combinou, né? A gente deixa até 15 dias O ideal é que vocês façam quando a gente termina a aula Pronto, se não quiser ver hoje, fazer hoje, porque a gente não vai terminar o assunto Mas o tempo que a gente, depois que a gente terminar a aula ao vivo Esse tempo, o ideal é que vocês usem para responder esse exercício Porque esse exercício, ele vale frequência, né? E faz parte dessa atividade aqui, dessa aula também Então, quem não fizer O exercício de fixação, cada um deles serão seis Recebe duas faltas A gente já colocou três, tem mais três para vir Então, se preparem que tem mais três Exercícios para vir, façam Não precisa acertar as questões, né? Só para testar os conhecimentos Mas não deixem de fazer Aliás, eu repito isso, mas como eu já falei A turma de vocês teve uma boa participação nos exercícios, né? Todo mundo praticamente fez todos Mas é bom estar repetindo isso Para que vocês também incentivem sempre os colegas Aqueles que têm mais dificuldade, né? Acesso à internet Inclusive, por isso que a gente não deixa o prazo de tempo tão curto Para responder Porque a gente tem muita dificuldade para acessar a internet, né? Infelizmente Então, é isso, pessoal Vamos começar o ponto Aliás, começar não Prosseguir, né? No ponto No ponto Oito Salvo engano, eu tinha dado a primeira página No ponto oito A gente vai para a segunda página Vamos agora apresentar E aí, como sempre, qualquer pergunta Vocês podem fazer Porém, se vocês não tiverem acesso a áudio Peçam alguns colegas para ler Porque quando eu estou apresentando slides Eu não sei se é o meu computador Mas quando eu estou apresentando slides Eu não consigo ver o chat Pronto Acredito que eu já tinha passado Não, eu já passei essa primeira parte aqui Falando sobre o conceito de responsabilidade internacional A natureza jurídica E as formas de responsabilidade internacional Gente, responsabilidade internacional É a responsabilidade civil Aplicada internacionalmente Nada mais, nada menos do que isso Segue basicamente os mesmos princípios Com algumas mudanças bem pontuais Mas os conceitos são os mesmos Ou seja, ela pode ser subjetiva Objetiva ou integral Em relação à sua natureza jurídica Em relação às formas Ela pode ser direta ou indireta Só relembrando Direta é quando o dano foi causado Diretamente por agentes A serviço ou em nome do Estado Indireta é quando esse dano foi causado Por entidades ou pessoas naturais Que estejam sob responsabilidade do Estado Por comissão ou omissão Igual à responsabilidade civil Comissão é aquela ação intencional E omissão é aquela ação No qual você falhou um dever Previamente estabelecido Convencional é quando a responsabilidade internacional Ela decorre da violação De um tratado ou contrato E delituosa é quando ela decorre Da violação de uma norma geral internacional Pronto, isso aqui é só para lembrar Porque até onde eu me lembro Eu parei nesse primeiro slide Então vamos lá, né? Pronto, aqui fica mais fácil A visualização para vocês Rezeque, que foi juiz em AM e ministro STF Ele, e a maioria dos autores é parecido Ele estabelece que a responsabilidade internacional Ela tem três elementos essenciais E como vocês devem lembrar Quando a gente fala de elemento essencial Significa que para existir a responsabilidade internacional Esses três elementos devem estar conjugados Se faltar um elemento Já não se configura A responsabilidade internacional Então quais seriam esses elementos? Um ato ilícito Sob a ótica do direito internacional Obviamente um ato que contraria A norma internacional Seja um contrato ou a norma geral Tratado contrato ou tratado normativo Para usar melhor Os termos que a gente viu no ponto 4 Imputabilidade Que seria a capacidade para responder Imputável no âmbito do direito internacional público Para fim de responsabilidade internacional Seriam só duas entidades O Estado soberano E a organização internacional Percebam Tanto empresas Transnacionais ou multinacionais Seriam inimputáveis Quanto também Pessoas naturais Agora, um Estado Ele pode responder por uma pessoa natural Se ele foi negligente Então, é uma situação De responsabilidade subjetiva Que, aliás, é a regra Da responsabilidade internacional Que, inclusive, isso aí gera Uma certa confusão Porque Vocês que gostam mais De direito administrativo do que eu Não que eu não goste, viu Até a disciplina jurídica Que eu menos gosto É processo A área de processo Eu não gosto de jeito nenhum Em segundo lugar A área de direito penal Agora, graças a Deus Eu tenho boas noções De direito civil Tenho boas noções De direito constitucional Mas essa parte de processo Direito penal Eu não sei nada E aí, gente A pessoa natural Ela só Ela não pode Ela não é Imputável Ela é inimputável No âmbito do direito Internacional público E, mesmo assim A responsabilidade aí Seria indireta No caso dessa pessoa Não ocupar cargo público, né E não estar a serviço Quando realizou o dano A outro Estado E aí, vocês lembram Quase ia perdendo o foco aqui Que, no âmbito do direito administrativo E tanta responsabilidade civil também O Estado Ele responde objetivamente No direito interno, né A regra geral é essa No direito internacional A regra geral É a responsabilidade subjetiva Então, aí a grande diferença Entenderam? E a ocorrência de um dano material Ou de um dano imaterial O dano material Vocês que gostam de responsabilidade Civil, sabem É todo aquele dano Que puder ser Quantificado Economicamente O dano imaterial Ele só pode ser estimado, né Ele não pode ser Quantificado Economicamente falando E aí, vocês podem me questionar Professor Existe Dano moral internacional A gente não gosta muito De usar esse termo, não A gente usa mais o termo Dano imaterial Mas, por exemplo Se um presidente de um país Ofende outro país Pode ocorrer, sim Esse dano imaterial Aí É uma ocorrência de um dano Um caso que os alunos perguntam É em relação à publicação Que o ministro da educação Fez em relação ao governo chinês Na questão da pandemia Juntando até o Cebolinha Juntando até o Cebolinha A turma da Mônica Aquilo geraria um dano imaterial Sim Com certeza, né Tanto é que a reação Da embaixada chinesa Foi bem Para quem conhece Linguagem diplomática A reação não foi boa Não foi boa Ele não deveria ter feito aquilo Foi um ato irresponsável dele E o Brasil poderia sim responder Por dano imaterial Agora, geralmente Esse tipo de dano imaterial Como que ele fez Ofensa Ofensas À imagem do país Geralmente Isso aí É Sanado A gente vai ver Através de pedidos De desculpas Que no caso dele Não veio, né Ele só desculparia Se a China Providenciasse Material médico Para o Brasil Para a responsabilidade Internacional Deve ficar comprovado Um nexo de causalidade Entre o Estado Causador do dano E o ato ilícito Perfeito Vocês lembram Dessa questão Do nexo de causalidade Se você não comprovar O nexo de causalidade Em regra Não há responsabilidade Internacional A não ser quando Ela é integral Existe um nexo De causalidade aí Mas ele não é físico Ele é normativo Eu não sei se vocês Já estudaram isso Mas Em relação À responsabilidade Internacional Em geral É preciso estabelecer Esse nexo De causalidade Que pode ser comprovado Através de um ato Comissivo Ou omissivo E que gerou E que liga a conduta De um agente Do Estado Ou de um agente Que o Estado É responsável Até o dano Entenderam? Está aqui o agente Do Estado Tem um nexo De causalidade Para ligá-lo Ao dano Esse nexo De causalidade Ele pode se dar Através de uma comissão Que seria uma ação Intencional Ou uma omissão A regra geral É a responsabilidade Subjetiva Que demanda A comprovação Da culpa Lato senso Essa culpa Lato senso Ela é formada Pelo dolo Negligência Imprudência Ou imperícia Ela é formada Pelo dolo Que é a ação Intencional Mas a culpa Estrito senso Que é formada Pela negligência Imprudência Em perícia Bem pessoal E aí Notem que Como eu disse Isso gera um pouco De confusão E por isso Que a gente está Batendo na tecla A responsabilidade Do Estado Com direito interno Em regra É objetiva O Estado responde Independente da culpa Basta o nexo De causalidade Que ligue A ação do Estado E dos seus agentes Até o dano Na responsabilidade Internacional Não Se alguns De vocês Já assistiram Aquele vídeo Que eu fiz Sobre a responsabilidade Da China Inclusive É um ponto Que eu critico O Mauzo Olho O Mauzo Olho Fez um artigo Muito bom Depois eu vou Disponibilizar No Classroom Sobre a responsabilidade Internacional da China Está no portal Da ART Que inclusive Vocês têm acesso Através Do 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 portal Do aluno Pronto Uma das coisas Que mais me revolta É ver no TCC O aluno citar Âmbito jurídico E juiz Brasil E não olhe O portal Da ART Que a sede Disponibiliza Para vocês Lá com os Artigos da ART Pronto Mauzo Olho Fez Um artigo Sobre a responsabilidade Internacional da China Na pandemia Ele basicamente Segue as mesmas conclusões Que eu Com algumas Diferenças Pontuais Mas ele acha Que a China Poderia Excluir a responsabilidade Alegando a força Maior Porém ele fala Em risco Risco Faz parte Da teoria Objetiva Que não seria O caso E ele também Acha que a China Violou O regulamento Sanitário Internacional A interpretação Mas no fim das contas O resultado é o mesmo Porque ele concorda Com a mesma posição Que eu tenho De que a China Poderia alegar Nesse caso Uma excludente Da responsabilidade Que seria a força maior A responsabilidade absoluta Só é admitida Quando o dano Decorre do objeto Nuclear Espacial Que aí Alguns autores Chamam de responsabilidade Objetiva Só que E outros De responsabilidade Integral Na minha opinião A responsabilidade Nuclear E espacial Não é simplesmente Objetiva Ela é integral Porque ela não Admite a excludente Inclusive a diferença Preste atenção No que eu estou dizendo A diferença Da responsabilidade Objetiva Para a integral É justamente Que uma não admite A absoluta A integral Não admite A excludente A objetiva Admite As duas Trabalham Com a teoria Do risco E aí Percebam Aqueles vídeos Que eu critiquei Que falam Que a China É responsável Pela pandemia Que comparam Com a questão De Chernobyl Só que Chernobyl Foi um acidente Nuclear E sendo Um acidente Nuclear A responsabilidade Ali é absoluta Então Ali Mesmo que Foi causado Por negligência Claramente Mas não precisava Nem comprovar Isso Porque ali Se trabalha Com a teoria Do risco E também Pessoal Quando é Objeto Espacial Espacial Por exemplo Pronto Uma coisa Que eu não sei Se vocês lembram Acho que foi ano passado Tinha uma estação Espacial chinesa Que estava Prestes a cair Ela poderia cair Aqui no Brasil Caiu No Pacífico do Sul Não foi nem no Atlântico Foi no Pacífico Sul Ela poderia ter caído No Brasil Se ela caísse no Brasil E gerasse danos A China Responderia integralmente Porque nesse caso Se adota a teoria Do risco E a responsabilidade É absoluta Mesmo que aquela Queda Tivesse sido causada Por uma força Da natureza Por um fato Imprevisível O Estado Proprietário Responde Porque aí A responsabilidade É absoluta Se a responsabilidade É absoluta Ela não cabe Excludente Eu não sei Se o professor De responsabilidade Civil Com vocês Ele diferenciava A responsabilidade Objetiva De integral Ou dizia Que a responsabilidade Integral É uma modalidade De responsabilidade Objetiva Na minha opinião E de alguns autores Que eu estudei também Eu prefiro dizer Que é um terceiro tipo Embora Assim como a responsabilidade Objetiva Ela trabalhe Com a teoria Do risco Ou seja Você responde Pelo risco Só que Com a diferença Não cabe Excludente Professor Posso tirar A dúvida Pode Existe Direito Direito De regresso Na responsabilidade Internacional Do Estado Por exemplo Nesse caso Do ministro Se o Brasil Viesse a ser Responsabilizado O Brasil Poderia Estar com Uma ação De regresso Contra o ministro Ou não tem Não existe Pode Existe Mas não é comum Nesse tipo De É porque Deixa eu explicar Para vocês Para vocês Quando o dano É imaterial Dificilmente Existe uma responsabilidade Através de Indenização Pecuniária Entendeu Geralmente Nesse tipo De declaração Infeliz Como foi o caso Da declaração Dele Se faz o pedido De desculpa Poucos casos De dano Imaterial Há responsabilidade Há pagamento De indenização Pecuniária O mais comum Pronto Um caso Que é extremamente comum E ocorre Um Estado Da federação Ele Causa um dano Ao Estado estrangeiro O Estado mesmo Da federação Causa um dano Ao Estado estrangeiro Pronto A União Faz isso E faz isso Direto A União Retém o dinheiro Do repasse Do Estado E aí tem o regresso Já faz isso Entendeu Entendi Não é comum Entendi É possível Mas não é comum Não é comum Para aquele tipo De dano Mas por exemplo Para um dano Material Para um dano Material É comum Não é possível Não é direito De regresso Sim Tranquilo Obrigado Obrigado Nada Pessoal Ah eu De novo Responsabilidade direta É quando o dano É causado Por agente Do próprio Estado A gente já tinha falado Rapidamente sobre isso E aí não importa Se você é Agente político Servidor Se você estiver A serviço do Estado E causar um dano A outro Estado E você que gosta De direito administrativo Sabe melhor do que eu O Estado atua Por meio Dos seus agentes Então a responsabilidade É direta A responsabilidade É indireta Quando o dano É causado Por unidades Da federação Colônias Protegidos E ações De particulares Unidade da federação A gente estava citando Agora Por exemplo Se Pernambuco Causar um dano Ao governo dos Estados Unidos Quem responde ao Brasil Porém tem o direito De regresso E tenho certeza Vai reter Repasse do Estado Até nisso Colônia Eu achei engraçado Foi uma vez Uma prova Que uma aluna Foi citar um exemplo De colônia A aluna colocou bem assim Depois eu chamei ela Para conversar Olha o fulano O que foi isso aqui Ela colocou Se a Guiana francesa Causasse um dano Ao Brasil Quem responderia Era a França França não A Espanha Que França Aí eu digo O que? Entenderam? Guiana francesa Eu digo Sim Se quem responde É a Espanha Por que a Guiana É francesa? Aí eu chamei ela Até uma boa aluna Por sinal Ela disse Professor É porque eu estava Com muita pressa E naquela hora Eu confundi as coisas Eu confundi a França E eu digo Tá certo Que os pais são vizinhos Mas são tão diferentes Né? E Enfim Aí eu tirei Eu não Eu tirei acho que um ponto e meio Da questão Não anulei tudo não Eu ia dar quatro e meio Eu dei três para ela Uma coisa assim Protegidos Pronto Estado protegido hoje Só tem Porto Rico Se Porto Rico Causar um dano Por exemplo Ao Brasil Quem responde É os Estados Unidos Porque o protetor É os Estados Unidos Né? Para não chamar colônia Porto Rico É uma situação Bem particular Porque nem é colônia E nem é Estado da Federação Americano Né? Eles têm direito A eleger governador Acho que eles têm direito A deputado Eles não têm senadores Mas têm direito A eleger um ou três deputados É um número ímpar Um pequeno número ímpar Ou um ou três deputados Para um congresso Nacional americano Mas não pode eleger senadores Porque Porque não é Estado membro E ações particulares Ou seja Das pessoas naturais Que não têm Ou não estão Ocupando o cargo público No momento Que causaram dano Né? Agora Em relação a ações particulares Só se o Estado Foi negligente E aí pega Daquele gancho da China Né? Os dados Que a gente tem Indicam que A pandemia Se espalhou Devido a ação De pessoas particulares Principalmente No mercado público Da cidade de Wuhan Na China Então nesse caso Teria que comprovar A negligência do Estado Mesmo Para responsabilizá-lo E aí Vocês que assistiram Aquele vídeo Que ainda vão assistir Tem a questão Do regulamento internacional Que estabelece 24 horas Mas essas 24 horas É depois de você Ter completamente Identificado O agente patogênico Porque tem aqueles Agentes patogênicos Que é obrigatório A notificação Gripe Poliomelite Sars E qual é a outra? Meu Deus Que agora eu estou esquecido São quatro Que é a notificação Obrigatória E se tiver Aparecer Alguma coisa nova Que tenha potencial De causar Uma pandemia Aí também Tem que se notificar Mas é 24 horas Depois de você Ter os dados reunidos Até porque Só o exame De um laboratório Que somente Tem um vírus novo Demora muito mais Do que 24 horas Então aí Mausoli Também não se atentou A isso Quando se fala Porque o artigo Tanto o sexto Ou o sétimo Do regulamento internacional É claro Que essas 24 horas É depois de você Ter identificado o vírus Ou o agente patogênico Agora eu estou esquecido Eram quatro Vamos ver Poliomelite Gripe Sars Qual era a outra? Meu Deus Esqueci São quatro doenças De notificação obrigatória E mais aquelas Que tem o potencial De causar Por exemplo Uma pandemia Ou epidemia Formas de reparação Pronto Quando o dano Tem expressão econômica Ou seja Quando o dano É material Indenização pecuniária Essa indenização pecuniária Pode ser em dinheiro Pode ser também em bens Em dinheiro Geralmente em dólar A maioria dos tribunais Internacionais Eles fixam em dólares americanos Porque como vocês sabem É a moeda mais usada Internacionalmente Aliás Espero que vocês Tenham notado Que o dólar É como se fosse Um cheque sem fundo Ou seja O governo americano Pode emitir dólar Mas ele não tem Lastro Nenhum Quer dizer Não tem lastro Desde 71 Ou 73 Hoje eu estou esquecido Antes o dólar Era lastreado em ouro Depois disso O dólar Era lastreado em si mesmo Ou seja Feita aquela história La garantia Soijou Bem Então Paga-se A sinalização Pecuniária Sem expressão econômica Pode ter o desagravo público Desagravo público Acho que vocês sabem O que é Você fazer um evento Uma cerimônia Com pedido de desculpas O pedido formal de desculpas Geralmente vem acompanhado Do desagravo Só que perceba O desagravo é uma cerimônia Que você chama Imprensa e tal E o pedido formal de desculpas Se dá através Do ofício diplomático E a punição dos responsáveis Pronto Vocês estavam perguntando Isso Agora eu lembrei De um caso Que o dano Não era exatamente Material Mas que foi paga Indenização pecuniária Na segunda guerra mundial Os japoneses Utilizaram mulheres chinesas E coreanas Como prostitutas E agora Há poucos anos O governo japonês Vem pagando indenização A essas pessoas Inclusive Tanto os coreanos Quanto os chineses Têm reclamado Que o pagamento é pouco E tem poucas mulheres Que estão vivas Obviamente A maioria Na casa De 80 90 100 anos Então Aí um exemplo Porque Não tem como você Quantificar É um dano Imaterial Mesmo que ela Sofreu violência Na época Sexual Na época Da segunda guerra mundial Mas é um dano Imaterial Prostituição No Brasil Nos países baixos É um dano Teve um camaradinha Na questão da China Aqui no Brasil Que ele ingressou Com a ação Na justiça federal Pedindo indenização De 5 bilhões De reais ao governo chinês pela pandemia do coronavírus. O cara não cita nem o Regulamento Sanitário Internacional, para vocês verem como a petição era bem fundamentada. É possível processar um Estado na justiça federal de outro? Sim. Ou na justiça, porque nem todo Estado tem justiça federal? Sim, é possível. Só que nesse caso o Estado tem que aceitar a jurisdição. Agora, o Estado americano do Missouri processou o governo federal americano. Mas os Estados soberanos, pessoal, eles têm imunidade à jurisdição. Só se eles quiserem se submeter a qualquer tribunal interno de outro país. Do contrário, tem que buscar mesmo o tribunal internacional. Mas eu acho que vocês estão pensando nisso. Não é tão incomum que os Estados aceitem. Mas nesse caso, eu tenho certeza que o governo chinês não aceitaria. Já ocorreu vários casos de um Estado soberano aceitar a jurisdição de outro. Pronto. Um caso que foi muito comum e inclusive ocorreu no Brasil. Vítimas da Alemanha nazista ingressaram à justiça federal brasileira contra o governo alemão. O governo alemão foi um dos governos que mais pagou a indenização, principalmente em relação à questão do nazismo. Então, essa indenização, inclusive o Estado alemão pagou ao Estado de Israel. Aliás, pagou não. Acho que paga ainda a indenização ao Estado de Israel pelo que ocorreu no Holocausto. E o governo alemão aceitava que vítimas ou familiares de vítimas do Holocausto, inclusive muitos aqui no Brasil, ainda tem, inclusive brasileiro, que foi vítima do Holocausto, vivo, e que essas pessoas processassem o governo alemão na justiça dos seus países, até por uma questão de acesso, sabe? Isso aí faz parte do programa de justiça de transição. Lembrando que eu sou estudioso da justiça de transição, minha tese de doutorado foi sobre isso. E os alemães faziam isso por questão de justiça de transição. Ou seja, aceitando a jurisdição de outros países. Mas por que eles aceitam, entendeu? Se não quiser, eu duvido muito que a China aceite a jurisdição de justiça de outro país. No caso do Brasil, eu não sei a petição do Estado do Missouri, mas no caso do Brasil, a petição, eu li a petição do camarada que pediu 5 bilhões na ação popular, muito ruim, muito ruim mesmo. Não era muito ruim, não, era muito ruim mesmo. Dando prosseguimento, gente, vamos agora... Sim, questões de responsabilidade internacional também podem ser resolvidas através da mediação e arbitragem. Obviamente, né, como forma de resolução de conflitos internacionais que a gente viu, inclusive, na primeira unidade. Existe um projeto, um draft de convenção internacional de responsabilidade, aprovado pela Comissão de Direito Internacional da ONU em 1996. Ele ainda não foi aprovado pela Assembleia Geral, mas é aplicável como princípios e costumes. Então, esse projeto de responsabilidade internacional, ele é bastante invocado, inclusive nessa questão dessa pandemia, porque ele estabelece os principais princípios e costumes relativos à responsabilidade internacional. Existem algumas formas de reparação da responsabilidade internacional nesse projeto da Comissão de Direito Internacional da ONU. Restituição, que, por exemplo, seria em relação ao pagamento e indenização. Aliás, restituição não, seria devolução. Perdão, me desculpem aqui. Seria devolução, ou já indenização, pagamento de valor monetário. E satisfação. Satisfação, pronto. Aí até a gente lembra daquela coisa. A pessoa fica com raiva de outro e vai lá tirar a satisfação. Pronto, satisfação, pedido de desculpas, aqueles atos que a gente estava falando, desagravo. A restituição, gente, ela ocorre muito, porque, por exemplo, às vezes existe uma coisa que também já ocorreu muito, obras de arte de outros países, objetos arqueológicos, troféus de guerra. Aí se faz essa devolução, entenderam? Eu não sei se vocês sabem que o Brasil tinha troféus de guerra do Paraguai. Aliás, tem alguns ainda. Por exemplo, canhões, bandeiras, esse tipo de coisa. Então, aí há uma restituição. Você devolve aquele objeto. E também, em alguns casos, de obras de arte, coisas arqueológicas, esse tipo de objeto. Então, por isso que tem essa restituição. Pronto, deixa eu olhar aqui. O projeto também estabelece a possibilidade de pagamento de juros, caso a necessidade de abatimento, quando a vítima contribuiu, ainda que parcialmente, para o dano. Ah, o abatimento da indenização. Nesse caso é o seguinte, pode haver o pagamento dos juros. Deixa eu pegar aqui. Bem, pessoal. Esse projeto, ele estabelece a possibilidade de pagamento de juros, caso a necessidade ou abatimento da indenização, quando a vítima contribuiu, ainda que parcialmente, para o dano. A culpa concorrente. Então, pode ocorrer essa necessidade do pagamento de juros. E também, se houve uma culpa concorrente, haver um abatimento parcial. Aí, vai ser decidido conforme o caso concreto. Bom, existem algumas excludentes da responsabilidade no projeto da ONU. Essas excludentes, a maioria, vocês conhecem, de responsabilidade civil, são as mesmas. Com alguma outra diferença pontual. Por exemplo, se o dano foi causado com o consentimento do Estado, então, não tem por que o outro reclamar, né? Quando o dano é realizado através de atos de legítima defesa, né? Também. Quando o dano é realizado através de atos de contramedidas, contramedidas é que vocês não sabem. Contramedida, como diz o Malzulli, é um ato ilícito, mas que se justifica por ser a única forma de revidar outro ato igualmente ilícito. Geralmente, isso aí ocorre através de um ataque militar, um bombardeio, entendeu? Então, um bombardeou o outro. Pronto. A bombardeou B e B bombardeou A, entendeu? Isso é considerado contramedidas. Força maior. A força maior aqui junta o caso fortuito e a força maior que a gente conhece na responsabilidade civil interna. Ou seja, são fatos imprevisíveis, fatos que ocorrem e que você não tem como saber, e que vão além da vontade direta das partes. Inclusive, algumas pessoas até falam assim, professor, mas nesse caso da China, como é que haveria essa questão dessa força maior, né? Como é que ficaria? Porque, vejam só, e aí eu vou falar uma coisa bem interessante para vocês agora. No mundo inteiro, se sabe que agentes patogênicos, vírus, bactérias, podem surgir em qualquer lugar no mundo, principalmente onde há grandes problemas de degradação ambiental. Isso pode ocorrer. Você não sabe quando, mas haveria de ocorrer, haveria. Outra coisa que vai ocorrer e que tenho certeza disso, e que ainda não ocorreu, vai surgir uma superbactéria que ela, nenhum antibiótico que exista, nem aqueles que só usam internamente no hospital, consigam combater. Isso os médicos já sabem, eles não sabem quando e nem sabem o lugar que vai ocorrer, mas vai ocorrer. Por quê? Porque a gente, por exemplo, abusa de antibióticos. Então, isso vai gerando, através da seleção natural, bactérias que cada vez mais são resistentes a antibióticos, tá? Do mesmo jeito, em relação a vírus. Pronto, uma coisa que eu não sabia e depois eu descobri, inclusive antes de fazer o vídeo, eu não sabia. Aliás, antes de fazer o vídeo, eu não sabia, só soube depois que o vídeo estava pronto, foi o seguinte. A Universidade John Hopkins, Hopkins, nos Estados Unidos, ela fez, no final do ano passado, um seminário discutindo a questão de uma pandemia, fez um exercício, uma simulação, sabe? De uma pandemia que surgia no mundo. Só que o lugar não foi a China, que surgia nos seminários, era no Brasil. Por quê? Porque o Brasil é uma área, isso foi escolhido o Brasil eleitoralmente? Não. Porque o Brasil é uma área de degradação ambiental, como todos vocês sabem, e no qual existe a possibilidade, e até hoje, eles não sabem, porque ainda não ocorreu uma pandemia, surgir, por exemplo, a partir de áreas degradadas na Amazônia. Então, existe essa possibilidade também, viu? Qualquer hora. Aí, quando as pessoas falam, não, porque os chineses como morceio, como cachorro, como escorpião, não sei o quê, qualquer área degradada ambiental, aliás, qualquer área degradada ambiental, ela fica sujeita a liberar vírus que existiam ali na natureza fundida e ninguém sabe o que é. Isso ocorreu com AIDS, isso ocorreu com ebola, HN1, que é da gripe. Perigo extremo. O perigo extremo é muito parecido com o estado de necessidade, só que tem os dois. Como lembra a Amazônia, nos termos do draft, será excluída a ilicitude de um ato estatal em desacordo com a obrigação internacional se o autor do ato em questão não dispõe de nenhum outro modo razoável em uma situação de perigo extremo de salvar a vida do autor ou a vida de outras pessoas confiadas aos seus cuidados. Então, esse seria o perigo extremo, de acordo com esse projeto que a gente está falando, esse projeto de código de responsabilidade internacional. Já o estado de necessidade é uma causa é uma causa de exclusão da responsabilidade que ela é reconhecida pelo direito internacional costumeiro. O estado de necessidade é muito parecido, né, com o outro. O estado de necessidade é muito parecido, né, porém, é numa situação assim mais ampla, né, do que o estar pronto. Houve o caso, embora a embaixada americana negou, os Estados Unidos reter equipamento médico agora na pandemia. Eles poderiam alegar essa necessidade. Renúncia do indivíduo lesado no caso do dano causado da pessoa natural e que esse dano, ele seja em relação a bens disponíveis. As referências são aquelas mesmas que a gente cita. Agora, tem uma diferença em relação ao projeto da Comissão de Direito Internacional nas Nações Unidas, que aqui tem um link. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, vocês baixam, vocês seguirem esse link. Ele está disponível em português. Foi um professor da Universidade Federal de Santa Catarina que traduziu esse projeto. Inclusive, ele dá para a gente discutir artigos muito bons e fazer artigos muito bons sobre eles. Gente, alguma dúvida do ponto 8? Não? André está perguntando aqui. Quando se aceita a jurisdição de outro país, a comunicação de outro país, não. Não. Veja só, André. Por exemplo, vamos a um caso bem prático. Um judeu processou, e como ocorreu, vários casos, um judeu que foi vítima do Holocausto processou a Alemanha, o governo alemão, depois da guerra, ele veio morar no Brasil e abriu um processo contra o governo alemão devido ao que ele sofreu no Holocausto. Abriu um processo na Universidade Federal, certo? Nesse caso, o processo correria todo aqui no Brasil, quem ia ser citado seria a própria embaixada, provavelmente a embaixada tem advogado lá dentro que tem a inscrição na ordem ou contrata um escritório para isso, tá? Então, seria com você processar qualquer ente público, sabe? Então, você processa a embaixada na Alemanha aqui, você não manda para lá, para Berlim, entendeu? Mas, como eu disse, se o Estado aceita, e você falou aí, se aceita a jurisdição, se ele não é obrigado a aceitar, de jeito nenhum. Tá? Mais alguma pergunta sobre responsabilidade internacional? Para a gente fechar o assunto, lembrando que é um assunto muito interessante, é muito rico e pouco explorado. Poucas pessoas, eu não me lembro de ninguém fazer TCC, talvez agora pareça com esse negócio da China, né? Mas eu não lembro de ninguém fazer TCC sobre responsabilidade internacional, na SES, não. Nem na outra faculdade que eu trabalhei, lá em Alagoas, também nunca fizeram. Mas é um assunto muito interessante, muito importante. Pronto, então vamos, já que ninguém tem mais uma pergunta, vamos para o ponto 9, né? Pronto, isso é bem interessante. O ponto 8, geralmente, a turma de direito gosta mais e o ponto 9, o pessoal de RI gosta mais do que direito. Apesar que eu também gosto do ponto 9, né? Por que o pessoal de direito não gosta tanto do ponto 9? porque dizem que tem muito a ver com geografia, né? Eu até brinco, se fosse matemática, quem faz direito, geralmente, não gostaria de matemática, né? Mas o ponto 9, assim, que tem mais a ver com essa parte de geografia, história, tem coisas, assim, bem interessantes. Bom, mas vamos lá, né? O ponto 9 é o território e o espaço aéreo, direito no mar, e domínio público internacional. Então, a gente vai estudar fronteiras, vai estudar a regulamentação do espaço aéreo, vai ver o direito do mar, o domínio público internacional. Se alguém quiser perguntar, gente, por favor, pergunte no áudio ou peça para algum colega ler, a não ser que vocês estejam falando entre si, né? E esse ponto 9, a gente já deixou um exercício de fixação tá certo? A gente deixou um exercício de fixação para vocês. Então, vocês podem responder, começar a responder hoje, depois que a gente terminar, a exposição, ou no máximo, em 15 dias. Então, vamos falar aqui. Pronto, alguém ia perguntar alguma coisa? não, eu não estou vendo. Ah, permiti, eu já estou querendo entrar. Acho que só eu posso, né? Ela deve estar participando de outro e-mail. Então, vamos voltar lá, né? Bem, pessoal, o território, o conceito jurídico dele, é uma área sob jurisdição do Estado, ou seja, é a área no qual o Estado exerce a sua soberania, que, como a gente já viu aqui, ele é representado naquela ideia de que o Estado que ele possui soberania, ele tem o monopólio da violência dentro daquele território, ou seja, ele é a única autoridade, as autoridades do Estado, perdão, são os únicos que têm autorizações exercer a violência legalmente, a não ser naqueles casos de autotela dentro daquele território. A competência, como vocês lembram, de processo, é a parcela de jurisdição que cada órgão do Estado detém. Mas a jurisdição do Estado é a única, né? Ou seja, o poder do Estado dizer o direito dentro daquela área. Aquisição e perda de território. Existem várias modalidades de aquisição e perda de território. Pronto, uma coisa até que eu acho bom e que eu coloco nas provas, eu coloco, às vezes, uma modalidade de aquisição e perda de território e os alunos dizem qual é. Primeiro, descoberta. Descoberta, como diz o nome, é quando você adquire um território pela descoberta, entre aspas, que em latim é terra nulhos. Terra nulhos significa terra de ninguém. Mas percebam, esse ninguém não significa que não tivesse nenhuma pessoa naquele Estado, mas que não pertenceria a outro Estado soberano. Certo? Então, por exemplo, os indígenas aqui no Brasil, inclusive, acho que eu já falei que eu também sou indígena, tribo Pancararu, eu sou um caboclo, sou meio branco, meio indígena. Bem, então, pessoal, a terra nulhos é nessa ideia. Os indígenas do Brasil, eles não formavam o Estado, tinham milhões de indígenas, ninguém sabe exatamente, tem uns que falam de um a cinco milhões, um, três, cinco milhões de indígenas, não se sabe ao certo. Mas, quando os europeus chegaram aqui, nenhum outro Estado soberano possuía essas terras, então, eles reivindicaram para sim, e aí você adquire o território através do princípio da descoberta, ou em latim, terra nulhos. terra derelicta. Terra derelicta significa terra abandonada em latim, foi muito comum no Caribe. Como é essa questão da terra derelicta? Pronto, você tem o descobridor inicial, a maioria das ilhas do Caribe foram descobertas pela Espanha, as principais por Cristóvão Colombo, mas a Espanha se concentrou em ocupar as principais ilhas, como Cuba, Porto Rico, a ilha onde fica a República Dominicana, que metade era da França e metade da Espanha, e algumas ilhas menores do Caribe a Espanha não ocupou ou deixou para lá, abandonou. Aí, outros Estados, principalmente o Reino Unido, a França, a Holanda também, tem Garuba ali no Caribe, etc., uma porção de ilhas pequenas, eles passaram a ocupar porque foi abandonado pelo descobridor original, no caso, a Espanha, o governo espanhol, já que o governo espanhol tinha muita terra, eles não tinham interesse em ocupar todas as ilhas do Caribe, talvez nem a possibilidade, eles focavam naqueles pontos mais importantes. Então, aí é o princípio. Pronto. Tem uma história que é um pouco interessante, porque foi o seguinte, o Reino Unido alega que adquiriu as Ilhas Malvinas, que ficam na costa da Argentina, porque inicialmente foi descoberto, abandonaram também, ali é um lugar muito frio, praticamente não tem nada, tem, tem petróleo, mas deixa para lá essa história. E o Reino Unido foi depois, durante o pessoal só usava aquilo para ir a pescar baleia, aquilo já é mais perto do Polo Sul, então é uma área um pouco inóspita. E o Reino Unido adquiriu alegando que ali tinha sido abandonado e eles ocuparam. E aí houve depois, vocês devem lembrar, nos anos 80, teve a questão da Guerra das Malvinas. Talvez, se a Argentina não tivesse invadido as ilhas naquele período, talvez o Reino Unido tivesse devolvido, porque lá tem uma população minúscula de origem inglesa, é bem pequena a população mesmo, até porque aquelas ilhas não são, mas hoje também tem o interesse pelo petróleo, que descobriram que aquela região também tem petróleo, então tem até hoje. Pronto, tem uma situação bem interessante, o Reino Unido adquiriu vários territórios através, usando esse princípio de terra abandonada, vários, no mundo inteiro, a maioria no Caribe, mas no mundo inteiro. E o Reino Unido, na época da Segunda Guerra Mundial, eles fizeram várias plataformas de observação para evitar a invasão nazista, isso no mar, fora do mar territorial britânico. Aí teve uma plataforma que um major é reformado, aposentado, reformado, do exército inglês ocupou para pescar, e um dia ele disse, agora eu vou ser príncipe dessa plataforma. Aí ele fundou um país chamado Sealand. O governo inglês abriu o processo contra ele para ele desocupar a plataforma, só que o juiz indeferiu dizendo o seguinte, essa plataforma tinha ficado, acho que foi 67, tinha ficado mais de quase 30 anos desocupada, e a plataforma era fora do mar territorial britânico, então o major tinha todo o direito de ocupar. Aí esse major, ele citou, alegou que era um príncipe de uma área assim pequena, é uma área do tamanho assim da plataforma de petróleo, acho que deve ter o quê? 10 por 20 metros, alguma coisa assim. E a partir dali ele seguisse príncipe daquele território, batizou de Sealand, e desde então ele já morreu, mas desde então a família dele vive de vender souvenir, alegando que é o menor país do mundo, o menor estado soberano do mundo, vende título de nobreza, inclusive eu comprei um, por 50 libras, 50 libras, eu comprei um, eles vendem lá no Reino Unido, talvez se vocês quiserem comprar pela internet para dar assim, eu vou dar o título de barão para fulano, ou dar de presente para alguém, eles mandam um diploma bem bonitinho para você guardar, ou botar na parede se quiser. É interessante, o título de barão custa 50 libras e a camisa da seleção de futebol custa 45. eu tenho, inclusive, a camisa não, eu tenho o título, que eu comprei de souvenir no Reino Unido. Contiguidade, contiguidade é quando você adquire território próximo ao seu, você vai ocupando aos poucos, isso ocorreu com o Brasil e na Rússia, vocês sabem que o Brasil, de acordo com o Tratado Tordesilas, teria uma área muito inferior ao qual nós vivemos hoje, mas os brasileiros, principalmente a partir da União Ibérica, eles foram ocupando aquelas áreas, Amazônia, Centro-Oeste, incorporando o nosso país até que o nosso país chegasse a esse tamanho que a gente tem hoje. A Rússia é uma situação muito parecida, a Rússia era um estado originalmente no leste europeu e que se expandiu aos poucos, acrescentando ao seu território territórios contigos até chegar no extremo leste da Ásia, aliás, até chegar às Américas, chegou ao Alasca. Conquista. Conquista é a aquisição de território através da força militar. Então, um exemplo que a gente tem, por exemplo, os Estados Unidos que conquistaram metade do território mexicano naquela área que vai da Califórnia ao ao Texas. Aquilo ali foi através de conquista militar. Claro, eles pagaram a indenização ínfima ao México, mas foi através de conquista militar. E reparem que até hoje o oeste, aquela região americana é cheia de cidades com o nome espanhol como São Francisco, Los Angeles, que é Los Angeles, quem mais? Novo México, Colorado, que vocês sabem que é vermelho, é uma das palavras rojo, e Colorado são as palavras que se usam em espanhol para vermelho. Enfim, aquela área foi conquistada pelos americanos através de guerra. Interessante é que os americanos venceram a guerra em 1848 e em 1850, em 1850, descobriram o ouro na Califórnia, descobriram, como se não soubessem antes, tudo indica. Mas, assim, na verdade, para o direito internacional, claro, quando a gente fala nesse direito internacional aqui, principalmente no contexto europeu, porque o contexto americano aqui já era outra conversa, as conquistas militares, elas acabaram na época de Napoleão. A partir da derrota de Napoleão já não se permitia mais conquista de território pela força militar. Claro, os Estados Unidos ocorreram um pouco depois, mas num contexto diferente, tem que lembrar. E talvez até por isso que os Estados Unidos pagaram a indenização mínima que fosse ao México. Foi mínimo, assim, comparado à área que o México perdeu, foi mínimo, principalmente comparado ao fato que foi descoberto o ouro um pouco depois. Talvez, não deu para, talvez não, nem cobriu o que foi descoberto em relação ao ouro. Ah, e o interessante é que esse tratado também, os americanos se comprometeram a respeitar os direitos dos mexicanos dos Estados Unidos e da população mexicana que quisesse permanecer naquelas áreas, naquelas áreas que tinham sido repassadas ao governo americano. Tem isso também no tratado. exceção onerosa, que é compra. Tem o caso da Lusiana, que os Estados Unidos compraram em 1803 a França de Napoleão, foi comprado mesmo a dinheiro. Essa Lusiana não é só a região de Nova Orleans e até a divisa com o Canadá. O Alasca também foi comprado pelos Estados Unidos, mas a Rússia, a Rússia se expandiu tanto que chegou até o continente americano. Então, eles compraram em 1867, na época foi muito criticada a compra, mas depois eu até coloquei no exercício de fixação de vocês falando sobre isso. Hoje em dia, você tem a noção de que foi um dos melhores negócios que os Estados Unidos fizeram na vida. E não sei se vocês lembram que Donald Trump queria comprar a Groenlândia da Dinamarca, só que a primeira ministra dinamarquesa disse que não ia vender, não, porque era o povo quem decidia. Ali a Groenlândia não pertencia à Dinamarca, mas na verdade tem que ser colônia, mas a Dinamarca respeitava a população local. Enfim. E o Acre, que o Brasil comprou a Bolívia em 1903. na questão do Acre, houve a intervenção do Barão do Rio Branco, que a gente já falou, o grande patrono da diplomacia brasileira. O Acre foi o seguinte, pessoal, o Acre era da Bolívia, só que a maioria das pessoas que moravam lá eram seringueiros brasileiros, quase todos nordestinos, e a maioria do Ceará que tinham ido para lá por conta da seca, trabalhar na borracha, na extração da borracha. O governo brasileiro reconhecia que era uma área da Bolívia, só que esses brasileiros queriam que fosse anexado ao Brasil, eles até tentaram criar um Estado independente lá. Os brasileiros expulsaram o exército boliviano à bala, e reparem como o Barão do Rio Branco era uma pessoa que tinha um respeito muito grande por todos os Estados, mesmo os mais fracos. Porque vocês já ouviram falar, a gente conhece o caráter de uma pessoa quando ela trata os mais fracos, não é quando ela trata os mais fortes. Então, se imagine se seringueiro nordestino armado tinha expulsado o exército boliviano, se o Barão fosse outro, ele tinha mandado o exército brasileiro ocupar. Mas o que ele fez? Ele fez um acordo com o governo boliviano. Foi pago 2 milhões de libras esterlinas, na época, pelo território do Acre. O governo brasileiro se comprometeu a construir uma ferrovia, não deu muito certo, deu muito problema de malária, muita gente morreu nas obras. e ainda mandou dois cavalos brancos de presente ao presidente da Bolívia, que até Evo Morales quando era presidente disse, olha, o Acre foi trocado por dois cavalos brancos. Não, não foi só dois cavalos brancos, foi dois cavalos brancos, dois milhões de libras e uma ferrovia em troca do Acre. Mas foi comprado. E aí, como sempre, a gente reconhece o legado do Barão do Rio Branco, porque ele negociou ali pacificamente, se ele fosse outro, o exército boliviano já estava derrotado, eles não vão pagar nada e deixa para lá. Mas ele respeitava, e também naquela política dele de que o Brasil deve ter boas relações com todos os seus vizinhos. Sessão gratuita. Sessão gratuita é você ceder gratuitamente o território. Isso não ocorre. Tem um exemplo da Alsácia-Lorena na divisa entre a França e a Alemanha na época da Guerra Franco-Cruciana em 1970, que na verdade foi conquista militar. Tanto é que os franceses, depois que a Alemanha foi derrotada na Primeira Guerra, incorporaram esse território de novo. Na verdade, é como eu disse a vocês, é porque desde a época das guerras napoleônicas não se permite mais aquisição de território por conquista militar. Então, às vezes, quando ocorre a conquista militar, ocorreu depois disso, como no caso do México e Estados Unidos, foi pago a indenização simbólica e, no caso aqui da Guerra Franco-Cruciana, que foi a época da fundação do Império Alemão, eles colocaram que cederam gratuitamente em 1970, a França cederia à Alemanha, mas, depois disso, em 1918, a Alemanha teve que ceder novamente à França. Devolver, né? Precisão política de organização internacional é quando a organização internacional repassa o território, a ONU e a Liga das Nações fez isso, mas, geralmente, eles fazem isso só para o Estado administrar enquanto aquela região fica independente, né? Por exemplo, o Reino Unido administrava o território da Palestina em Israel até a independência, porque aí foi a ONU que determinou isso, olha, vai ser administrado até o processo de independência. Fundação direta. Fundação direta é quando o Estado é fundado através de forças políticas, etc. Isso, geralmente, são aqueles países muito antigos, sabe? Como, por exemplo, o Reino Unido, a França, que houve, realmente, uma fundação direta que dá toda a Idade Média, o rei, de não sei das quantas, fundou aqui, o rei Capetínge, na França, fundou em Paris, né? E aí foi unificando, aos poucos, a França, mesmo jeito, o Reino Unido. Então, isso é uma coisa que dá toda a Idade Média nos países mais antigos. No caso de Portugal, acho que vocês sabem que o primeiro rei de Portugal, ele era genro do rei de o Leão Castela, o dos dois. Aí era um condado, aí depois aquele condado virou reino. A sede era no Porto, por isso que, inclusive, chama Portugal, né? Não era Lisboa, depois a capital foi transferida para Lisboa porque é o meio do país. E o país foi se expandindo para o sul, conquistando o território dos muçulmanos, né? Parece que os muçulmanos já tinham conquistado e eles reconquistaram, já chamaram de reconquista. Emancipação, colônias, que aí seria o processo de independência das colônias, como ocorreu aqui no Brasil em relação a Portugal e nos demais países aqui do nosso continente americano. Então, é o processo de emancipação. Vamos ver aqui. Eu vou parar e prosseguir esse assunto na próxima aula, né? Pronto, deixa eu anotar aqui qual foi o ponto que a gente parou. Gente, alguma dúvida sobre essa questão de território? DK? Thaís colocou aqui, eu não entendi. Não, se vocês têm alguma dúvida, eu vou parar. A gente não precisa, a gente está bem adiantado, a gente não precisa. Sim, 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 sim. Aquilo ali, no caso da Crimea, foi bem interessante. Aquilo ali foi a anexação. Aquilo ali já entra no ponto 6 que a gente viu na aula passada, viu, Caio? Porque era o território que era. Aliás, ali é um pouco complicado, porque é o seguinte, a Ucrânia nunca foi independente da Rússia, viu? Sempre foi um reino junto ao Império Russo. E depois que houve um desmembramento com a queda da União Soviética, a Crimea ficou para a Ucrânia. Mas, historicamente, a Crimea sempre foi a área de soberania russa. E, com essa pressão, e os russos e a Ucrânia querendo entrar na União Europeia, os russos foram lá, o próprio pessoal da Crimea queriam, estou justificando que os russos ocuparam, não. Aquilo foi um ato de violência. Aquilo foi uma anexação que os russos absorveram parte da Ucrânia. e a Ucrânia, primeiro, a Ucrânia queria entrar na União Europeia, só que eu não acho que a União Europeia, aliás, eu não acho que nenhum país hoje é que queira peitar diretamente a Rússia. Vocês acham? Ainda mais com o presidente que eles têm, né? Não tem condições ali. Então, ninguém enfrenta a Rússia, nenhum europeu. Vocês acham que os europeus vão morrer? Aliás, já houve uma guerra da Crimea, no qual os russos lutavam pela ocupação da Crimea contra o Império Otomano. Então, gente, os russos, eles tomaram a área que eles entenderam que sempre fizeram parte da área de influência deles e que eles disputaram com o Império Otomano, inclusive vários países europeus também ajudaram o Império Otomano na guerra da Crimea no século XIX. Mas, assim, formalmente ali a anexação de parte de outro território, que no caso era da Ucrânia, né? E ninguém quis, nem Otom, quis enfrentar a Rússia. Tem um escritor alemão que tem um livro na biblioteca da ASEIS, na biblioteca física, que é Von Klosev, que era um barão alemão. Ele dizia que a Rússia era invencível. ele dizia que ninguém podia vencer a Rússia, não. A quantidade de recursos, etc., tornava um Estado invencível. Mas teve um caso de derrota da Rússia, para não dizer... pronto, na guerra da Crimea ela foi derrotada, embora parcialmente, não foi totalmente foi um acordo que chegaram. E também os japoneses derrotaram a Rússia em 1905. Navalmente, né? Mas, assim, numa guerra de longo prazo, o Klosev disse, não, não tem como ganhar os russos, não. E pronto, gente, mais alguma pergunta? Não precisa dar gás, não, porque a gente está começando ainda a seguridade, né? não tem assunto acumulado e a gente está cumprindo o nosso cronograma como previsto. Então, se vocês quiserem colocar a presença aqui, já podem iniciar colocando a presença. E agradeço, como sempre, a atenção e a participação de todos vocês. Tá certo, gente? Se cuidem, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Podem sair ainda aos poucos. Façam todos os exercícios de fixação, viu? Não esqueçam. O ideal é terminar a aula e fazer, no caso, hoje já daria para fazer o do ponto 8, tranquilo. Porque a gente terminou, né? não precisa da maioria do assunto. Então, tchau, tchau. Obrigado, Renilson. Agradeço. Boa noite. Pronto, podem colocar a presença. Pronto, podem colocar a presença. Pronto, podem colocar a presença. Pronto, podem deixar com a presença. E Britão. Agradeço. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto